A gente consegue perceber aí pelo vídeo, primeiramente, que o rapaz estava caminhando ali pelo bairro, estava acompanhado de uma outra pessoa ali, né, que estava conduzindo uma bicicleta, quando vem esse veículo e ele acelera quando chega próximo aí desses dois rapazes. E aí ele acaba atingindo esse homem aí, que ele é arremessado para frente, e aí o veículo vai embora, foge do local. O SAMU é acionado, pega o rapaz, leva para uma unidade de saúde, ele teve algumas escoriações ali, alguns ferimentos leves, alguns ferimentos leves também, uma batida ali na cabeça, coisa leve, né, coisa que deu para ser liberado rapidamente. Agora a polícia está investigando quem fez isso, o porquê que fez isso, até porque é o seguinte, se é um acidente, ali eles estão no meio da rua, né, eles estão fazendo uma espécie de travessia no meio da rua. Se é um acidente, se um carro acaba atropelando uma pessoa que está no meio da rua por acidente, isso aí é analisado como infração ali no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Mas como a gente consegue observar aí nas imagens, dá para ver claramente que essa pessoa acelerou quando chegou perto deles e jogou o carro para cima, ou seja, utilizando o carro como uma arma. Se você utiliza o carro como uma arma, se ficar comprovado isso e descoberto também a autoria, quem é que fez isso aí, essa pessoa não vai responder pelo CTB, pelo Código de Trânsito Brasileiro, ela vai responder no Código Penal e aí vai ter que ver se vai enquadrar aí, né, numa questão de uma agressão ou talvez até numa tentativa de homicídio, a polícia vai ter que apurar para saber e ver onde que enquadra esse atropelamento aí.